Ela foi lançada em 2016 e rapidamente chamou a atenção pelo seu design mais moderno. Ela trouxe o melhor de dois mundos, a versatilidade de uma picape e a dirigibilidade e o conforto de um SUV. E agora ela chega na linha 2022 com importantes novidades, novo visual, novo interior e também um inédito motor Turbo Flex. Estamos falando da nova Toro 2022. Eu sou o Mário Sérgio e toda semana eu estou aqui no Autoflay trazendo as principais novidades do mundo dos automóveis. Então não esqueça, inscreva-se no nosso canal e bora acelerar! A Toro 2022 trouxe novidades principalmente aqui na dianteira, que conta com o novo capô, você pode ver um pouco mais robusto, né? Agora as setas passam a ser aqui no DRL e conta também na grade com o novo logo da Fiat, chamado de Script Logo, que são apenas as quatro letras. A grade também é totalmente nova e lembrando, essa aqui está presente nas versões Endurance, Freedom e Volcano. A versão Ultra e a versão Ranch tem uma grade um pouco mais imponente. A versão Ranch com detalhes cromados e a versão Ultra com detalhes em preto. O ângulo de entrada também melhorou muito se comparado com a Toro 2021. Outra coisa também, que todo o conjunto luminoso agora é de LED. Aqui na lateral não temos nenhuma novidade no visual, apenas um novo desenho das rodas, uma para cada tipo de versão. Aqui na traseira também não tivemos nenhuma novidade no visual, apenas um pequeno detalhe aqui ó, Turbo 270, que é o nome da nova motorização. E esse número 270, depois eu explico pra vocês o que é. Aqui continua com a abertura da tampa da caçamba bipartida e agora passa a acomodar 750 kg de capacidade de carga nas versões com motorização Turbo Flex. Já as versões com motorização Turbo Diesel, a capacidade aqui ó, é de quase uma tonelada. Você sabe que a versão anterior da Fiat Toro já dava partida através do botão. Agora, você pode fazer isso através do seu celular. O interior acomoda muito bem três adultos, tem cinto de três pontos e apoio de cabeça pra todos, afinal isso já é lei. Tem também um coxo de braço aqui no centro. O túnel central é um pouco mais baixo, então não incomoda muito quem vai aqui no meio do banco traseiro, porque você sabe que eu sempre falo aqui que carro é feito pra quatro pessoas, o quinto passageiro anda de atrevido. Mas ele anda com conforto aqui, viu? Olha só, o banco tá ajustado pra mim, que tem um metro e setenta e seis, tem, digamos aqui, acho que cinco dedos ainda, espaço para as minhas pernas e um bom espaço para a cabeça também. Aqui não temos saída de ar-condicionado pra quem senta no banco de trás, mas temos uma tomada USB e também uma tomada 12 volts. Vamos conhecer agora a parte dianteira, a parte mais interessante de todos os carros. E agora a nova Toro chega muito mais conectada. Se por fora foi só um tapinha no visual, aqui no interior a história é outra, totalmente renovada e claro, inspirada nas picapes da RAM. Porque se você não sabe, essa picape aqui, ela vende de outros países como a RAM 1000. Aqui no interior temos umas linhas mais horizontais que aumentam a sensação de espaço do carro. Aqui temos um painel totalmente digital de série em todas as versões. O volante permanece o mesmo e nessa versão Volcano tem aletas para as trocas de marchas aqui atrás do volante. O desenho do painel é totalmente novo, moderno e tem linhas horizontais que ajudam a aumentar a sensação de espaço. Falando em espaço, agora tem porta-objetos por todos os lados. O painel agora é digital, de série em todas as versões. Boa qualidade, fácil de utilizar e aumenta também a sensação de requinte do carro. Outro grande destaque da Toro 2002 é a nova central multimídia aqui ó. Nessa versão Volcano a tela é de 10.1 polegadas e olha só, tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay totalmente sem fio. Você pode também espelhar o seu celular como a gente está fazendo aqui ó. Além disso, você tem acesso a todas as informações do seu veículo também. Então agora é a hora de fazer a melhor parte do test drive, a hora de dirigir a Nova Toro 2022. Então, bora acelerar! Agora chegou a hora de acelerar aqui a Nova Toro 2022. Olha só, a Toro ela inaugurou um segmento, o dos SUPs, que é Sport Utility Picape. Ou seja, resumindo aí, é a mistura de picape com SUV. Então, como eu disse anteriormente, ela tem essa versatilidade e tudo de uma boa picape e o conforto e dirigibilidade de um bom SUV. Se você me segue aí no Instagram, se não segue, pode seguir, MarioSérgioPB está na tela para você seguir a gente aí também. Confira um pouco mais sobre o mundo automotivo também lá no meu Instagram. Bom, se você me segue, sabe que eu estava sempre de olho aí nos flagras. Até corri atrás também da Nova Toro enquanto estava sendo testada na BR-101 na ida para Recife. Então, eu estava muito ansioso para testar aqui o novo motor Turbo Flex, que era um motor tão aguardado para os carros da Fiat estreia aqui na Toro 2022. Aqui temos o motor 1.3 Flex com 180 cavalos de potência com gasolina e 185 com etanol, ambos a 5.750 rotações. Lá na tampa da caçamba eu mostrei para vocês que tem uma inscrição Turbo 270. Só que esse 270 não é a potência, na verdade é o torque medidos em newton-metros. Aqui na verdade são 27,5 kg por força-metro de torque, já disponível em 1.750 rotações, tanto com etanol quanto com gasolina. As versões com motor Turbo Flex tem um câmbio automático de 6 velocidades, que você pode passar marchas aqui na alavanca, é só jogar para a esquerda aqui e ter todo o controle, ou por aletas atrás do volante. Esse motor deixou a Toro mais esperta, aumentando aí o prazer ao dirigir, melhorou nas retomadas de velocidade e também nas arrancadas. Ele tem também respostas muito rápidas. Uma das principais características da motorização Turbo é ter o torque máximo disponível já em baixas rotações. O 0 a 100 é feito em 11,2 segundos com gasolina e 11 com etanol. Já a velocidade máxima é de 197,5 km por hora com etanol e de 195,5 com gasolina. Uma coisa que vale a pena ressaltar na Novator também é a questão do isolamento acústico, está muito bom, os carros da Fit se destacam muito nesse quesito. E também não tem como falar da suspensão que é muito eficiente e leva muito conforto para quem está dirigindo e também para os passageiros. Afinal de contas, estamos falando aqui de uma picape monobloco, né? Ela tem essa característica de ter uma dirigibilidade semelhante a um carro de passeio. Agora o que todo mundo quer saber? Como é que é o consumo da Novatoro 2022 equipada aqui com motor Turbo Flex? Olha só, nós fizemos dois testes, tanto com etanol quanto com gasolina. E olha só os números do nosso teste. Com etanol o consumo foi de 6,6 km por litro na cidade e 8,3 na estrada. Já com gasolina, o consumo ficou em 9,5 km por litro na cidade e 10,8 na estrada. E claro que a segurança é outro assunto que não ficou de lado aqui na Novatoro 2022. Além do controle de estabilidade, controle de tração, airbags por todo lado aqui, deixando o carro bem mais seguro, a Novatoro passa a contar com sistemas, digamos, semi-autônomos, como por exemplo, o alerta de colisão frontal. Outra coisa também é o alerta de mudança de faixa com correção. Ele não é apenas um sinal sonoro ou uma luzinha no painel, ele realmente corrige sim a trajetória. Ou seja, você está aqui na faixa e sem querer invadir a faixa do lado sem sinalizar, ele faz a correção para que você volte para a sua trajetória. Claro, levando assim mais conforto e segurança para você e para a sua família. A Fiat Toro chega à linha 2022 em 5 versões. Endurance, Freedom e Volcano, além de Ultra e Ranch e 3 opções de motorização. O motor 1.8 que estava presente na geração anterior, continua, mas equipando apenas a versão de entrada. A grande novidade é o motor Turbo Flex com até 185 cavalos de potência. E o motor Turbo Diesel está disponível nas versões com tração 4x4. A Fiat Toro criou um segmento e mostrou o caminho que os concorrentes devem seguir. Prova disso é que estão surgindo por aí as anti-Toro. A Volkswagen, por exemplo, vai trazer a Taroc, uma picape que também vai ser maior do que a Saveiro e menor do que a Maroc. A Ford estaria planejando a Maverick, também uma picape menor do que a Range, para enfrentar a Fiat Toro. Além disso, também tem a picape Santa Cruz, que não está confirmada para o Brasil. Mas será que tem espaço para elas ou a Fiat Toro vai continuar na liderança por muito tempo? Deixe seu comentário aqui abaixo. E claro, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Porque você já sabe, tudo sobre carros, motos e motores, você confere aqui no AutoPlay. Valeu, fiquem na paz!